Indo pra dose de reforço aí da vacina da Covid, essa manhã quente, na RS 40 aqui. Só assim as coisas vão melhorar pra todo mundo aí. De se conscientizar aí que a vacina é uma das melhores solução aí pra conter aí o morte, né? Também pra que o mundo desenvolva aí a parte econômica em geral. Aí estamos chegando no postinho aí pra fazer a vacina. Dose de reforço, terceira, Covid-19. Dose de reforço, terceira, Covid-19. E aí E aí E aí E aí